É o Oliveira e Sunday Music Quirinópolis, Goiás, Govelândia, Goiás, Jatai, Goiás, 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 Esqueça tudo Mais que uma equipe, por uma família Empina, pô, mete bala, empina, pô, pô, empina, empina, pô, mete bala, empina, pô, pô, pô 24 horas é só porrada no grilo dessa nifita Vamos começar, hein 24 horas é catucada, sato, catucada, sato, catucada, sato, catucada 24 horas é catucada, sato, catucada, sato, catucada, sato, catucada, sato, catucada Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher vigorizada Hoje é a trova aqui vai te amar, e você vem rolando safada Pists Pists Pistos O que afeta é o cara do sato? O que afeta é o cara do sato? Veja o cara do sato? O que afeta é o cara do sato?